Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, de belezas indiscutíveis. É pra lá que 29 atletas da Luta Livre Esportiva do Amazonas vão mostrar força e garra. Todos eles vão disputar o título do Rio Grepe, um dos maiores eventos de luta livre esportiva que acontece no dia 1º de abril. Conversa muito com atletas, professores de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e eles mesmos estão falando que o Amazonas tem chances reais de medalhar e trazer o título. Por quê? O Amazonas já tem essa fama de atletas guerreiros, lutadores bons. Não é à toa que nós temos vários atletas do Amazonas no UFC e também no ADCC, vários atletas que foram campeões. Não é à toa que nós já fomos campeão brasileiro várias vezes e dessa vez não vai ser diferente. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos arrancar mesmo o título para o Amazonas e eu tenho certeza que a gente vai dar muita alegria para o nosso povo amazonense. O palco do Rio Grepe é um monumento sagrado da modalidade e nenhum amazonense quer ir para a cidade maravilhosa da viagem perdida. Confiando na experiência, Geo Pérez vai em busca da medalha. Eu vou para mim competir para trazer a medalha para casa, então o meu treino foi focado mais no gás, ter posição que a gente aprendeu bastante e eu vim mesmo, vou para mim competir, para mim trazer, para mim honrar os meus mestres que estão aqui, que me deram a oportunidade de representar o estado do Amazonas, principalmente a mestre Juliana, que é a minha mestre, e o mestre Toton, então eu vou para vencer. Eu não vou só para mim competir não, para pegar a experiência não, vou para mim trazer a vitória. O Lucas tem 16 anos, é de presidente Figueiredo e pela primeira vez vai à cidade maravilhosa. Durante dois meses ele vem se preparando para representar o Amazonas e sonha com bons resultados. A preparação está sendo muito intensa, já tem três meses que a gente está se preparando aqui, junto com o mestre de São Antônio, com o mestre de Levão, e a gente já está 100% preparado e tenho certeza que a gente vai representar muito bem o nosso estado. Nas artes marciais, os movimentos e golpes são desenvolvidos a partir das dificuldades que são encontradas durante as lutas. Por isso, a regra antes da viagem é suar a camisa e treinar até minutos antes da viagem, para chegar lá e fazer bonito no torneio. Lula, Lula e Lula!